A polícia militar prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas em Manhumirim. O que surpreende é a dinâmica para encobrir, ou seja, dificultar o flagrante. A prisão foi bem sucedida e contou com a ajuda de moradores da área rural do Córrego do Ouro, que contou o local onde o suspeito mantinha o cultivo e o comércio de maconha. Durante as buscas, foram catalogados e arrancados 20 pés da planta, sementes da maconha e uma balança. Um homem de 40 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido. O sargento Vilena de Paulo tem outros detalhes dessa ocorrência. Na tarde desta segunda-feira, dia 12 de agosto de 24, a polícia militar de Manhumirim recebeu informações onde o indivíduo no Córrego do Ouro estaria com a plantação de maconha, bem como omiziando o indivíduo foragido. De posse das informações, deslocamos para o local e localizamos uma grande quantidade de pés de maconha, bem como sementes e uma balança de precisão. O autor foi preso, conduzido à Delegacia de Manhum Assur com os materiais para demais providências. O autor foi preso, conduzido à Delegacia de Manhum Assur com os materiais para demais providências.